Olá, Márcio Mota novamente, trazendo mais um super vídeo bacana para você. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como que vocês conseguem encontrar as melhores apostas virgens de 14, 15 pontos na Lotofácil. Sim, as melhores, não é qualquer uma, tá bom? É um passo a passozinho muito simples aqui no Software 10 na Sorte, que eu vou mostrar para você aqui agora. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e vem comigo aprender esse passo a passo. Bom, pessoal, aqui com o 10 na Sorte, já na tela, né? Primeiro passo sempre, antes de fazer qualquer tipo de estudo, o ideal é a gente atualizar os resultados, né? Então, vamos clicar aqui no botãozinho para atualizar os resultados, o sistema está fazendo a atualização dos resultados, depois ele inicia aqui a atualização das estatísticas e ok. Então, objetivo, melhores grupos de 14 e 15 pontos, aliás, perdão, os melhores grupos de 15 dezenas que nunca tenham feito 14 ou 15 pontos, né? Então, os melhores. Então, o que a gente vai configurar? É um filtro, tá? Nós vamos aqui na aba de filtros, sempre que a gente utiliza filtro, é boa prática, primeiro, desabilitar todos os filtros. Então, eu vou clicar aqui, desabilitar todos, aqui nos filtros de grupos. Venho nos condicionais também e desabilito todos, ok? Agora eu vou habilitar o meu filtro de concursos anteriores, né? Acertos em concursos anteriores. Vou pedir para analisar aqui, né? Desde o concurso número 1 até o concurso 2.248. O menor acerto 14, sendo o maior acerto 15. Em qualquer um dos concursos, né? Em um ou mais, qual é a ação? Rejeitar, porque eu também poderia estar colocando aceitar. E aí, nesse caso, teria que ter feito 14 ou 15 em um ou mais concursos. Aqui eu quero rejeitar se ele fez, tá? E eu vou deixar aqui essa opção de atrasos para me mostrar todos os atrasos, tá? Mas não vai ocorrer atrasos de 14 e 15 aqui, porque eles nunca vão ocorrer. Eu explico isso depois, tá bom? Então, pessoal, o filtro está configurado. Agora, para eu ter certeza que eu estou com aquela melhor, que nunca fez 14 ou 15, eu preciso combinar as 25 dezenas 15 a 15. Isso vai dar 3 milhões, 260 e poucas mil combinações aí. Para cada uma dessas, eu fazer a conferência todinha, com todos os concursos. Saber se no meio, se em algum momento ela fez 14 ou 15, está fora. Se ela não fez 14 ou 15, ela vai para o nosso ranking, ok? E aí, eu vou pedir um ranking dos 100 melhores aqui, tá? Vou pedir um ranking dos 100 melhores grupos virgens de 14 e 15 dezenas, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Configurei o filtro. Agora, o próximo passo é ir para o fechamento. Eu venho aqui, ó. Fechamento matemático, total, né? Com dezenas e vou configurar, ok? Eu vou marcar esta opçãozinha aqui, ó, aplicando meus filtros já definidos. Vou deixar essa opção marcada, que é para manter apenas o ranking. Eu não quero guardar as demais apostas, senão o sistema começa a jogar as apostas aqui embaixo. E 3 milhões e 200 mil apostas ele não vai conseguir. Vai travar o seu equipamento, tá? Então, para uma questão de performance, a gente deixa, até porque não nos interessa todas as 3 milhões. Eu só quero as melhores, segundo o critério que eu acabei de estabelecer, entre as 3 milhões. E aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar as dezenas, né? Eu vou pegar aqui o seletor, vou pedir para marcar todas as dezenas, dou ok. 25, 15 e 15. Está configurado, gente. É só isso. E agora, eu vou clicar no botão iniciar. Só que, para a gente ter uma noção, né? Eu esqueço sempre de deixar nessa telinha do ranking aqui, ó. Para ele poder mostrar para a gente o ranqueamento. Então, eu vou voltar lá na configuração, aplicando filtros, todas as dezenas. Certo? Pronto. É isso aqui. E coloco para inicial. Está vendo? Nosso ranking está sendo montado. Perceba aqui, ó. Apostas de 15 e 14, que são sendo colocadas no ranking aqui, todas elas zero. Zero ocorrência de 14 e 15 pontos. Em todos os concursos, tá? E o sistema vai colocando no topo aqui, ó. Das que sobram, aquelas que são mais pontuadas com 13, depois com 12, depois com 11. Então, é um processo maravilhoso que esse software 10 na sorte entrega para você, tá? Só que é um processo para rodar 3 milhões de combinações aqui, ó. Aqui embaixo tem um gráficozinho que vai ficando verde, tá? De acordo com o progresso, né? Dessa operação. Ela vai ser uma operação que vai levar aí pelo menos 5 a 6 horas. Depende muito do equipamento, ok? No meu aqui eu já fiz outras tentativas e eu já sei que o tempo é mais ou menos esse. Então, a gente vai dar uma pausazinha aqui nesse vídeo e volta assim que o processo terminar. E aí, pessoal, nessa segunda etapa, o que a gente vai fazer? A gente já tem uma seleção das 100 melhores virgens, tá? Lembrando que você poderia ter pedido qualquer quantidade. 1.000, 2.000, 50. No nosso exemplo, eu usei as 100 melhores no primeiro processo mais demorado, né? E aí já salvei esse arquivo. Vocês viram que é um processo bem demorado. Então, é bom você terminar o trabalho, joga aqui para a tela principal e salva. Agora, eu posso fazer várias etapas de filtragem nesse conteúdo de 100 para estar tirando desse potinho aquelas que a gente acha melhor segundo os nossos critérios. Cada um tem seus critérios de análise e escolha dos melhores grupos, né? Quantidade de pares, quantidade de dezenas do concurso anterior, quantidade de primos, números mágicos. Tudo isso é levado em conta na hora de escolher aquela aposta para poder fazer. Então, a primeira etapa foi ter certeza que esse bolo de 100 nunca fez 14 ou 15, tá bom? Agora, vamos para a segunda etapa, que eu vou dar um exemplo aqui de concurso anterior, tá? E pegar aquela que está mais tempo atrasada na faixa de premiação de 11 a 13, porque ela está para aparecer a qualquer momento, essa premiação, já que ela tem um histórico bom, né? De premiação. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Por exemplo, olha, eu vou pegar aqui nos meus filtros, né, de grupos aqui, ó, grupos de dezenas, certo? Eu desabilito todos para ter certeza que não estou utilizando nenhum. E aí, eu quero fazer um filtro, fazer o uso, né, de um filtro de concursos anteriores, ó, do último concurso, perdão, né? Então, o último concurso que eu tenho aqui, 2, 6, 11, né, eu vou dar um duplo clique nele aqui e vou estabelecer aqui, ó, o mínimo de 7, máximo de 11 para mim, contagem, tá ok, vou habilitar. Então, este aqui vai ser um filtro que vai ser aplicado. Eu poderia estar aplicando outros filtros aqui em cima, tá? No meu caso aqui, eu não gosto muito de muitos filtros ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu estou definindo aqui, último concurso, ok? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, números pares, dos números mágicos. A gente tem já uma estatística, né, boa, de 5 e 6, eu também vou botar ele aqui, habilitado, aceitar. Se você tiver dúvida de estatística aqui, qualquer uma, é só vir aqui na aba de resultados, seleciona a coluna aqui, ó, múltiplos números mágicos, clico na coluna, clico no gráfico, e aí eu já tenho, ó, entre 5 e 6, tá vendo? É a maioria da ocorrência de números mágicos por aposta. Então, eu já defini ali dois filtros de grupos, certo? Retorno aqui no filtro de condicionais, eu poderia estar fazendo uma mistura danada de filtros aqui, colocando os que eu quisesse, mas eu não gosto de muitos filtros, apenas alguns. Estabeleci dois ali, e aí eu vou pedir novamente, ó, para ele analisar do primeiro ao último, de 11 a 15. Eu sei que não tem 14 e 15, mas isso não faz uma menor diferença aqui. E agora eu deixo com a condição de aceitar, ok? E vou colocar aqui os 50, tá? Os 50 melhores. Venho aqui na aba do ranking para ver esse efeito, e vou mandar, ó, aplicar o filtro aqui, agora, nesse arquivo, certo? O sistema vai aplicar exatamente, vai pegar aposta por aposta, vai verificar se ela tem 5 a 6 números primos, se tem de 7 a 12 do concurso anterior, vai conferir com todos os concursos para colocar as mais pontuadas em cima. Como a gente já sabe que todas elas nunca fizeram 14 e 15, então, o resultado final será as melhores apostas, né, de 15 dezenas, que nunca fizeram 13 e 14, preparadas, né, com a nossa estatística, fazendo uso da nossa estatística, parametrizadas ali com uma quantidade mínima e máxima de dezenas do concurso anterior e também uma quantidade mínima e máxima de números mágicos, ok? Então, olha lá, vamos aplicar o filtro, o sistema está filtrando e colorindo de acordo com essa legenda aqui. Se tiver algum grupo em vermelho, faz muito tempo, né, que ele não é premiado na faixa de 11 para cima. O azul faz uma, ele está com atraso, né, nessa faixa de premiação acima da média, tá? Então, é um bom, uma boa aposta para ser utilizada, ok? E a que estiver em preto, ela está atrasada ou não, né, abaixo da média, ok? E aí você pode estar analisando aqui, ó, o atraso atual, ou seja, a quantos concursos ela está sem bater 11, 12 ou 13, ok? O maior atraso que ela ficou, maior período que ela ficou sem pontuar 11, 12 ou 13, o atraso médio, ok? E o último atraso que ela registrou antes de estar agora contabilizando o atraso atual, beleza? Porque o último atraso, ele termina quando aparece a premiação. Então, dicas para vocês. O menor atraso médio já te diz que aquela aposta ali, ou grupo, ele tem um, é mais uniforme, né? O espaçamento entre a ocorrência de premiações ou não. É mais uniforme, tá? Então, ele vai reduzindo o atraso médio. Aquele que não é tão uniforme, às vezes fica um período muito grande, atrasado, depois pega dois ou três pequenininhos aí, mas dois grandes, né, que ele não tem muita uniformidade, o atraso médio aumenta, tá? Então, qual é o ideal aqui? Você achar um grupo que esteja com menor atraso médio, ok? E que esteja com atraso acima, né, aqui, acima da média, beleza? Então, olha aqui, ó, várias apostas que estão a 12 concursos, né, sem sair, e elas têm um histórico muito bom. Então, são apostas boas para você estar efetuando, né, a sua apostazinha diária aí na Loto Fácil. Tá vendo? Aqui é da onde veio, aqui, ó, origem, nome do arquivo, né, que a gente já tinha salvo. Aqui são as apostas. Como que você pode tirá-las daí? Eu simplesmente posso apagar, se eu quiser, todas elas aqui, e mandar aqui para a tela principal, certo? Para lá, clicando nesse botãozinho aqui. Se não, o que eu posso fazer? Eu não quero todas. Eu posso dar um duplo clique. Gostei dessa aqui, ó. Quando ficar azulzinho assim, botão direito, copiar, eu venho aqui no meu seletor de dezenas, limpo as dezenas que estão aqui marcadas, botão direito, colar, clico aqui no tab, ó, está aqui minha aposta, incluo ela no arquivo, beleza? Oculto a janela, venho analisando outra aqui, opa, gostei dessa daqui, pego aqui, ó, copiar, beleza? Olha lá, exibir seletor, colar, tab, para poder marcar se eu quiser ver, né, visualmente no quadro aqui, incluir aposta no arquivo, tá bom, pessoal? Eram essas dicas bacanas que eu queria trazer para vocês hoje aqui, mostrando o poder desse software, 10 na sorte, certo? Que veio para poder fazer a diferença. Então você tem muita ferramenta à sua disposição para poder escolher os melhores grupos para apostar, as melhores apostas, apostas virgens, apostas mais pontuadas, enfim, é uma miscelânea de ferramentas à sua disposição, tá bom? Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder conteúdo bacana como esse aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.